A transmissão das reuniões pela TV Câmara é uma preocupação porque estamos em ano eleitoral e o ano eleitoral tem regras diferentes. Nós, para dirimir quaisquer dúvidas, solicitamos que a Procuradoria fizesse um questionamento para o TRE em Belo Horizonte. Fizemos no dia 20 de janeiro, estamos aguardando resposta para que a gente tenha de um órgão oficial, um órgão competente para questões eleitorais, esta solução da dúvida, se pode ou não transmitir e podendo, a partir de qual período. É bom salientar que em pesquisas feitas em outras casas legislativas, chegou-se a uma opinião de que poderíamos transmitir até que o TRE se manifestasse, uma vez que foi feito o questionamento mostrando a boa fé, mostrando a preocupação do gestor da Câmara Municipal de Divinópolis. Um questionamento que nós levantamos é com relação à forma com que foi dada essa notícia. O Flávio Ramos, diretor de comunicação, foi dado a ele a prerrogativa de falar em nome da Câmara e com exclusividade para outro veículo de comunicação? Olha, na nossa gestão, nós deixamos claro que a comunicação, ela vai ser o portal de informações para todas as mídias que são cadastradas aqui conosco. Eu desconheço a preferência ou prioridade para um ou outro órgão. Já adianto que essas informações, elas não partiram da mesa diretora nem da presidência. E desconheço também a fonte que alimentou o órgão que o senhor Geraldo Passos disse. A fonte está clara no jornal que foi o senhor, seu diretor, diretor Flávio Ramos, quem passou a informação para o jornal agora. Eu quero saber, nós queremos saber se vai ser uma prática constante essa informação de bastidores. Olha, a nossa gestão, ela tem sido uma gestão compartilhada, não só com os vereadores e servidores, mas também com os representantes dos órgãos da imprensa local e também estadual. Eu repito, eu desconheço que alguma informação tenha partido daqui. Vou chamar o diretor de comunicação para realmente verificar se foi dele essa notícia e sendo, nós tomaremos medidas para uniformizar, para nivelar o nível e o grau de divulgação da Câmara Municipal. Ô Anderson, o problema da TV Câmara índice de novo seria a transmissão de TV aberta, já que tanto a do Senado quanto os outros órgãos todos é TV fechada. Na verdade, nós não estamos certos convictos de que tenha algum problema, sendo aberta ou fechada. Fizemos a consulta preventiva ao TRE, que é o órgão competente eleitoral, para dirimir essas dúvidas. E aí sim, se tivermos uma posição negativa ou positiva, vamos dar ampla divulgação para que a gente possa nivelar o nível de informações e conhecimentos. Briandu, só para esclarecer, na última eleição teve a transmissão da TV Câmara ou essa proibição, quer dizer, esse questionamento está sendo feito só agora, que vai ser a eleição municipal? Na eleição de 2008, não havia TV Câmara, Mas na de 2010 já havia, como era um pleito estadual, foi prática da época a transmissão normal de todas as reuniões, havendo algumas ressalvas com alguns parlamentares que haviam saído candidato a deputado estadual. Porém, no período de três meses que antecedia a eleição. Não sabemos se para 2012 esta prática será mantida ou se haverá outra orientação, motivo pelo qual consultamos o TRE, que é o que tem realmente as informações concretas e competentes sobre questões eleitorais. O que se estranha, presidente, é que essa decisão tenha se tomado abruptamente e por pouco, quase que hoje, não teria tido transmissão. Foi preciso que alguns vereadores convocassem, conversassem e chegassem a um denominador comum. Por pouco, isso não, em cima da hora, a TV Câmara não seria transmitida. Por que isso? Essa informação não procede à sua fonte geral. Talvez não tenha toda a riqueza de informações. Nós fomos consultados na manhã pelo diretor de comunicação Flávio Ramos sobre a questão da TV Câmara e autorizamos que a transmissão fosse feita. Fizemos uma reunião com os vereadores a partir das 13 horas para que eles fossem avisados de que poderia, ao longo do ano, haver alguma restrição que evitasse promoção pessoal e propaganda extemporânea. Nós queremos evitar todo tipo de litígio com os poderes constituídos e também com a mídia local, que tem sido a maior parceira do poder legislativo, divulgando sempre as informações, mas antes ouvindo os dois ou três lados quando é necessário. Ah, espera aí, ele ligou por cima.